No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar o efeito de texto em cubo aqui no Corel, utilizando figuras geométricas para a sua composição. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Um cubo é um poliedro regular, ou seja, é uma figura geométrica tridimensional, formada por seis faces iguais e quadradas. Ele também é conhecido como hexaedro regular. Os seus vértices estão conectados a três arestas cada, e todos os ângulos internos são de 90 graus. Cada face tem a mesma área, e cada aresta tem a mesma medida. E as diagonais das faces medem a raiz quadrada de duas vezes a medida da aresta. É um dos cinco sólidos de Platão. Eu não entendi o que ele falou. Bom, eu também não entendi, mas o que realmente importa é que neste vídeo hoje, você vai entender perfeitamente como colocar o texto em forma de um cubo, e não precisa ser nenhum gênio da matemática para fazer isso. Por isso, já vou te pedir para deixar o seu like e se inscrever no canal, pois o meu intuito é sempre trazer dicas que possam te ajudar a trabalhar com o Corel de maneira descomplicada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades sempre que eu lançar um vídeo novo. Bom, eu criei um arquivo aqui no Corel, no tamanho A4 e com a orientação Paisagem. Então, agora eu vou aqui na ferramenta Polígono e vou criar um hexágono. Então, aqui em cima, no menu superior, eu vou colocar seis lados. E aí, segurando a tecla Ctrl, eu vou clicar, segurar e arrastar para formar o hexágono. Vou centralizar na página e vou ampliar aqui para ficar melhor a visualização. No menu superior, em Alinhar A, eu vou marcar aqui a opção Objetos. Assim, quando eu clicar na ferramenta Retângulo, eu vou encostar na aresta do lado direito aqui do hexágono e vou clicar, segurando Ctrl, segurar e arrastar, descendo, seguindo a linha do hexágono. O Corel vai criar um quadrado perfeito. Depois, nós vamos com o botão direito do mouse, clicar sobre o quadrado e vamos converter em curvas. Para que assim a gente possa trabalhar com esses dois nós aqui. Mas antes disso, eu vou criar uma cópia com Ctrl C e Ctrl V. Depois, segurando Shift, seleciono o hexágono e aperto a letra L para centralizar na outra extremidade do hexágono. Agora sim, clicando duas vezes no quadrado, eu vou selecionar esses dois pontos e arrastar até ficar perfeitamente alinhado com a parte, com a aresta de baixo aqui do hexágono. E faço a mesma coisa com o outro quadrado. Terminado aqui, nós temos praticamente o cubo pronto. Mas eu vou utilizar aqui a ferramenta Preenchimento Inteligente para poder separar cada quadrado individualmente. Então, eu vou clicar na parte de cima, porque aí agora eu posso apagar o polígono que eu criei lá no começo, aqui na aba Objetos. E aí eu fico com as três partes iguais, formando o cubo. Aí eu elimino aqui o preenchimento. E aí agora é só inserir o texto para poder colocarmos dentro do cubo. E aí no caso, cada texto vai em um quadrado diferente. Então é só escrever. E aí eu vou dividir o texto em três partes iguais, para poder colocar cada parte em um quadrado diferente. E aí E aí E aí E aí E aí configurado o texto aí agora é só você fazer a parte de configuração na caixa e para isso nós vamos utilizar a ferramenta envelope vamos selecionar o texto selecionar a ferramenta envelope e aí no menu aqui criar a partir do envelope nós vamos clicar e depois clicar dentro do quadrado que nós queremos encaixar o texto a partir daí é só configurar o texto dentro do quadrado porque ele já vai estar no formato que a ferramenta envelope faz isso e eu vou diminuir só um pouquinho para poder não ficar muito colado nas extremidades então fazendo isso você vai configurar cada cada frase em uma caixa diferente né não vamos botar assim um quadrado diferente sempre com a ferramenta envelope você pode utilizar também a ferramenta perspectiva mas a ferramenta envelope nesse caso ela é mais rápido porque ela já faz praticamente automático que você clicou na ferramenta envelope e na opção de adaptar né de tomar a forma do do objeto que você vai colocar então ela já faz automaticamente no caso aqui ela já foi transforma o texto em um quadrado pronto terminado essa etapa você já veio o formato certinho do cubo com o texto e aí agora é só configurações você pode pintar o texto de uma cor botar um cubo botar um fundo para ficar para chamar mais atenção aí no caso aí você colocando o fundo preto e texto laranja você não vai ver o formato das linhas das linhas que fazem o formato mas o próprio texto já indica que é um cubo enfim agora aí a parte aí essa parte é só configuração de cores você pode colocar mais colorido no caso aqui eu vou deletar os quadrados já que eu não preciso mais dele e aí eu vou fazer um um fundo diferente vou colocar um fundo com preenchimento gradiente que pode ser na mesma tonalidade né para usar o mesmo tom a gente pode botar aqui um laranja mais escuro para um laranja mais claro ou um amarelo e deixar o texto no tom mais escuro enfim fica a seu critério aí vai da sua criatividade vai da sua necessidade mas o o intuito aqui era mostrar como você poderia colocar um texto no formato de um cubo e o resultado você pode ver que é um resultado bem interessante você saber utilizar a fonte também essa fonte ficou legal e você utilizar esse tipo de fonte para esse tipo de efeito enfim eu espero que este vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira comente aí embaixo se você gostou aproveite também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender a trabalhar com coreo de maneira descomplicada hoje eu vou ficando por aqui mas estarei de volta na próxima semana um grande abraço fiquem com Deus e até mais e aí e aí